A gente tem ouvido falar muito sobre alimentação natural, mas você sabe o que é isso? A alimentação natural ficou muito conhecida nesses últimos anos, mas muita gente nem sabe do que se trata, tem gente que confunde com o resto de comida. Hoje eu trouxe aqui a doutora Suraya Asami, médica veterinária nutróloga, que vai falar sobre esse assunto. Inclusive, ela tem uma marca de comida natural orgânica, natural e percânia. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem melhor, tá bom? Suraya, conta pra gente um pouco sobre você. Pois é, obrigada primeiramente pelo convite, por estar aqui junto com essas duas pinturas maravilhosas. Ele não quer que eu ponha a mão, ele põe a mão em mim, entendeu? Então, eu sou médica veterinária, eu trabalhei muitos anos em clínica veterinária. Clínica mesmo, clínica, cirurgia e tal. E eu sempre amei a nutrição, eu sempre gostei muito da questão de alimentos, de alimentos saudáveis, de procurar uma alimentação de verdade, então sempre foi assim. E aí quando a gente começou a investigar como nos Estados Unidos e em outros países as coisas já estavam caminhando tão bem pra esse ponto, eu comecei a estudar. E aí me encantei, aí me especializei, enfim, foi um caminho bem legal, porque eu amo cozinhar e cozinhar com os pets é mais legal ainda, né? E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Clique no sininho pra ativar as notificações. Suraya, explica pra gente o que é realmente a alimentação natural. Tá, tá. Então, alimentação natural, olha, temos aqui já a pessoa que vai comer daqui a pouco. É, alimentação natural é um alimento que a gente tem lá, carnes, vegetais, a gente tem os legumes, cereais, grãos, só que eles são com baixo processamento. Então, o que que essa alimentação faz? Ela leva pro pet bastante sensação de textura, sabor, né? Coisas que eles estão um pouco desabituados a experimentar. Então, a alimentação natural é uma alimentação rica em sabores, em texturas, que dá pros cães, além de tudo, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, de benefícios e números. É muito bom saber que existe alguém preocupado com isso também, de fazer outro tipo de alimentação que não é só aquela que a gente compra no pet. A convencional, né? Então, assim, hoje a gente tem opções imensas, né? De muitas escolhas. O tutor é aquilo que ele se conecta. Então, aquele que tá buscando pra ele uma alimentação pouco mais saudável, ele busca produtos menos industrializados, com menos processamento, né? Conforme você. Eu acho muito legal ter essa alimentação natural. Até então, eu nem sabia que existiam empresas que faziam. Eu achava que, tipo, ia lá no nutricionista, entendia a dieta e eu tinha que fazer. E aí, eu achei isso um pouquinho trabalhoso. Entendi. Porque, como é que eu ia fazer se eu fosse viajar, ou eu ia ter que fazer a comida, deixar congelado, ou, não sei, assim... Eu pensei, ah, vou perder muito tempo. Leva muito tempo, com certeza. Como é que é a logística disso, né? A gente tem muito trabalho, então, claro, é muito mais fácil eu abrir um saco de ração, dar ali no horário, levar pra onde eu precisar. Mas, sabendo que existe já uma empresa que faz isso, nossa, ajuda muito e acho que é muito legal. É isso que você tá falando. É óbvio que toda vez que a gente pensa em mudar a dieta deles, a gente tem que sempre saber, através de um veterinário, aquilo que é melhor pra eles pesquisar e tudo mais. Mas, isso que você colocou, as pessoas nos dizem, nossa, mas eu vou ter que cozinhar. Então, a gente tem, certamente, a gente tem empresas maravilhosas e a nossa é mais uma delas. E a nossa tem um diferencial por ser orgânica, né? Então, a nossa é a primeira, né? Ela é certificada pelo IBD, que é um dos institutos de maior credibilidade da questão de orgânicos e conhecido no mundo todo. Então, a gente tem este cuidado. Outra pergunta. Qualquer cachorro pode comer alimentação natural ou não? Sim, sim. Todos eles podem comer. Só que assim, sempre, tudo a gente tem que buscar uma orientação veterinária. Por exemplo, às vezes, o cão tá um pouquinho mais gordinho ou ele é um cão diabético ou ele é um cão que tem um bruna renal. A gente tem que avaliar, mas todos podem. Porque se você fizer uma alimentação balanceada, uma formulação balanceada com tudo aquilo que eles precisam. Porque assim, tem alguns nutrientes, tem alguns minerais, algumas vitaminas que eles precisam de uma suplementação muitas vezes. Então, se a gente tiver este olhar, todos eles podem. E quais são os benefícios que essa alimentação natural traz para os pés? Porque eu entendi que não é só para cachorro. Gato também pode comer alimentação. Pode. Mas o gato tem por natureza um pouco mais. Mas a gente tem que introduzir desde a infância. Os cães, por serem animais mais onívoros, eles tocam tudo. Então é um desafio para eles. Tudo que é um sabor novo, eles querem testar. Os gatos têm um pouco mais de dificuldade, mas pode assim também. Então quando a gente fala de benefício, a gente já falou, né? Sem dúvida nenhuma, é um desafio de aromas, texturas e sabores, coisa que eles não estão muito adaptados, né? Ela é mais úmida, tem mais de 80% de umidade. E isso ajuda no trânsito gastrointestinal, no peso, ajuda em um monte de coisa. E aí são inúmeros outros também que a gente pode falar. Outra pergunta que acho que muita gente em casa não sabe é o que é um alimento orgânico. O que você vai no supermercado é aquele que tem um selo escrito orgânico Brasil, né? Aquele é um selo do Ministério da Agricultura. Então o que que denota isso? Que todos os ingredientes que estão dentro daquela formulação, dentro daquele produto que você compra, sejam eles um produto veterinário, né? Que só tem a gente por enquanto. Mas um produto que seja humano e tal. Todos aqueles ingredientes passam por uma auditoria, desde como o produtor produziu aquele grão, aquele cereal, aquele legume. Livre de todos os transgênicos, de agrotóxicos, de pesticidas. Então é um alimento que contribui até pra que a gente tenha um planeta muito mais saudável. E acho que o legal do alimento orgânico também é que a gente beneficia o pequeno agricultor. Claro. O familiar. Que é aquele lá que fica na fazenda, sei lá, a 100km daqui no máximo, né? E aí o alimento vem fresco pro supermercado ou pra fazer a comidinha que ela faz pros nossos cachorros. Muito legal. E aí, né Fran, é aquela história, né? O que a gente quer pros nossos pets, né? Eles são nossos filhos, né? Não são animais de estimação, eles são filhos. E como tal, a gente quer saúde e longevidade. Se eu te perguntar o que você quer pro seu cachorro. Saúde e longevidade. Que eles vivam o maior tempo possível e com saúde, né? Com alegria e tudo mais. Então a gente fica muito feliz de poder contribuir. Eles merecem sempre o melhor. Sensacional. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa aqui um like pra eu saber, tá bom? Então deixa eu ver se eu entendi. O alimento natural é um produto que a gente pode oferecer pros nossos cachorros sabendo o que tem ali dentro. Se a gente fizer em casa, por exemplo, a gente pode ir lá na feira comprar os produtos, saber se é orgânico, da onde tá vindo, fazer, preparar e oferecer. Ou se não, a gente pode comprar por empresas, tipo, a sua, pra facilitar as nossas vidas. E acho que isso é muito legal. Eu adorei muito. É sensacional saber que a gente pode oferecer esse tipo de coisa pros nossos cachorros. Lembrando que a Soraya tem uma marca chamada Natural Hipercani, que é comida de verdade pro seu pet. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem lá e se informarem melhor e saber direitinho tudo que ela faz, tá? Muito obrigada por ter aqui com a gente. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um grande beijo meu, o meu peixe da Nutella e do meu tapete que tá aqui embaixo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.